Olá, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da Rede Pública Municipal de Ensino de Vazegrande. Enquanto o prefeito ganha seus R$ 38 mil, com tranquilidade, enquanto os secretários recebem seus R$ 14 mil de salário todo mês, enquanto os vereadores também recebem tranquilamente os seus salários, nós, trabalhadores da educação, iniciamos o ano de 2015, deixando de receber R$ 145 no nosso salário, nosso reajuste baseado no piso nacional da categoria. Não podemos tolerar esse desmando aqui no nosso município, porque para além do nosso salário rebaixado, nós temos hoje as dificuldades do não pagamento das diferenças, da falta de reconhecimento dos funcionários já profissionalizados, a condição de gozo de férias e licença-prêmio, que até hoje a administração não atendeu o termo de mediação da justiça, que já deveria estabelecer um calendário de gozo, e outras questões fundamentais, como revisão do PCCS, e também assegurar melhores condições de infraestrutura nas nossas escolas. Por tudo isso, nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, não podemos nos calar. A greve está marcada, no dia 31 de março, nós iniciaremos a greve, caso o secretário, caso o prefeito, não atenda adequadamente a nossa pauta de reivindicação. Somente a luta é que poderá fazer com que essa administração respeite os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Converse na sua escola, dialogue, vamos fazer as contas, vamos ver os prejuízos que nós estamos tendo pela falta de compromisso dessa administração e vamos lutar. Somente a luta garante a vitória. Dia 31, nós teremos, então, o início da nossa greve. Antes, porém, nós vamos fazer um ato de protesto, no dia 17, lá em frente ao gabinete do prefeito, para alertá-lo da falta de compromisso que ele tem na educação e que somente valorizando os profissionais da educação é que nós teremos condição de garantir a aprendizagem de qualidade aos nossos estudantes. Vamos participar, então, no dia 17. Vamos continuar fazendo a mobilização. Estaremos convocando para outro ato, se for necessário. E no dia 31, iniciamos a nossa greve com uma Assembleia Geral, às 8 horas da manhã, da Escola Licínio Monteiro, como marca do início da nossa greve, da nossa luta pela valorização profissional. Até lá e um abraço.